Realmente é extremamente preocupante a pauta que esse governo está praticando de forma veloz uma destruição sem precedentes nos direitos, nas políticas e no patrimônio público. Vejo as últimas que eles querem aprontar. Querem votar que aprovaram hoje a urgência a entrega dos sistemas de abastecimento de água lucrativos. Entregar o filé mignon para os lucros dos seus comparsas empresários multimilionários desse país. E deixar o osso sistemas deficitários para os governos estaduais bancarem. No nosso estado, na Bahia, apenas 26 municípios têm sistemas que têm capacidade de se financiar. É o lucro desses 26 municípios que permite o subsídio cruzado para a empresa baiana de abastecimento de água e saneamento em base financiar, garantir o acesso a toda a população do estado. Eles querem obrigar a privatização para entregar os sistemas lucrativos. e deixar os sistemas deficitários sem subsídio e sem condição de operar. Tem também a chamada PEC da maldade, como já está sendo conhecida. Perderam a destruição do abono salarial quando votaram a PEC 06 da Previdência. Lembra que queriam tirar o abono salarial de quem ganhava entre um e dois salários mínimos? Perderam. Agora querem, na PEC da maldade, acabar o abono salarial para todos os trabalhadores. Todos vão deixar de ter abono salarial. Querem cortar salários dos servidores públicos, demitir servidores públicos, entregar todos os ativos. e dizem que isso é para equilibrar as contas. Mas equilibrar as contas para quê? É para melhorar o financiamento do SUS? É para aumentar o acesso da população à educação? É para investir em habitação, saneamento? É para gerar emprego? Não. É para aumentar os lucros do rentismo, daquela pequena parcela que ganha com a dívida pública, daqueles que ganham mundos e fundos de lucros e dividendos sem pagar imposto. E paz em vocês, em vez de criar o imposto sobre as grandes fortunas, esse governo quer criar o imposto sobre a grande pobreza. Os desempregados pagarem 7,5% do seu escárnio. Isso é um absurdo. Nunca se viu um governo que maltratasse tanto a população, que batesse tanto no lobo chicoteando os trabalhadores, tirando o dinheiro da população mais pobre para enriquecer cada vez mais uma pequena lixa nesse país. Este governo não vai... Em votação, o substitutivo oferecido pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação, ressalvado os destaques, orientação de bancada. Todos votam sim, é isso? Como é que vota o Podemos? Podemos vota sim. PT, todo mundo sim? PSDB, sim. Todo mundo sim? Em votação. Todos participam.